Beleza, beleza galera, Emerson Brasa novamente da Arei, dando continuidade aos meus cursos em vídeo e PDF, beleza? Muita gente deixa de comprar os meus cursos achando que é só apostila, porque eu tenho o costume de falar apostila, mas na verdade são cursos digitais em vídeos e PDF, beleza rapaziada? É só acessar emersonbrasamusic.com.br, meu e-mail emersonbrasa.gmail.com, meu whatsapp é 11-9472-82488, beleza? Dando continuidade ao curso 10 em vídeo e PDF para bandolim, são acordes de bandolim, aqui é um cavaco, mas dá... Os acordes maiores de bandolim, contém no curso 10, curso 11, baixarias de violão, que fiz juntamente com o Ricardo, sete cordas, beleza? Você vai estar acessando lá, esse curso contém também as sequências maiores com as baixarias de violão. Curso 12, batidas variadas de cavaco, né? Vou pegar aqui um... Você vai aprender a fazer esses floreados na batida. Curso 13, em vídeo e PDF também. 30 músicas fáceis de 2 a 4 acordes, né? Essa vez te peguei de jeito Na armadilha que amei pra você Bole, 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 bole Bole, 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 bole Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Curso 13, em vídeo e PDF. 30 músicas pra você que tá tirando aí, você que tá aprendendo. Curso 14, formação de acordes e notas harmônicas. Vou estar explicando pra você as notas harmônicas, notas que são com o mesmo som e nomes diferentes. E a formação dos acordes maiores, tríade maior, tríade menor. Isso aí é cursos teóricos, beleza? Em vídeo e PDF. Curso 15, em vídeo e PDF também. Sequências relativas, beleza? Tem aqui Ré maior, né? Geralmente a pessoa sabe só a sequência quadrada e a subida. Sequências relativas. Curso 16, campo harmônico. Vou estar explicando pra você em vídeo e PDF como você forma o campo harmônico dos tomos maiores aí. Curso 17, é formação dos acordes diminutas, que você vai estar formando os acordes diminutas. Beleza, rapaziada? Curso 18, preparações e subidas. Pra que servem os acordes com sétima? Preparação de qual, subida de qual? Curso 19, 70 músicas cifradas na partitura. 70 músicas cifradas facinho pra você estar tocando aí. E o curso 20, são 15 músicas de sucesso 2015.